Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, pau quebrou, hoje nós bota pegado Carra dentro do Pé de Serra, embaixo do Juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo, dançando o coladinho Nós engolindo o cana e tira o coito com dois filhos Farra na cidade, bom pai apagou de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade, bom pai apagou de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada E nós um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, pau quebrou e hoje nós bota pegado Carra dentro do Pé de Serra, embaixo do Juazeiro Vem velho e tem novo, dançando o recorte E nós tomando o cana e tira o coito com dois filhos Começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada, ainda não arrumei nada Só pensando em te ter Eu até jadei cantar e bastou na mulherada Logo eu tô com amor Já que nada deu certo, eu acho que levei zero Doutor Cleudo foi quem falou É zero, amor É zero, amor Eu faço meu loucura se você quiser Sigo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Eu levo minha vida, eu tô de tua só Afunda essa porta do meu coração E me tu vem dar um troco qualquer pano Olha aqui, ei, 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 boiada Se é de um cavalo, um vogueiro, uma pessoa lá naquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco nada Quero ouvir vocês Perdoa, amor Se atrapalhe a sua vida Obrigado, meu parceiro Marrosinho, você tá cruz Retorna a minha ligação verde Alô Amor O que é que custa você me dizer, amor Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Canta de novo, canta de novo pra fechar com chave de ouro